O acidente foi registrado na tarde da segunda-feira, colisão envolvendo este Honda City e a Currie, no cruzamento das ruas Iguaçu com Itapuã, em Pato Branco. No Honda City de São Lourenço do Oeste e Santa Catarina, quatro pessoas. A condutora Tarciane Baggio, que estava na cidade para fazer um exame médico, acompanhada da mãe e outras duas crianças. Foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros, porém dispensaram atendimento. O mesmo aconteceu com o condutor da Currie com placas de Pato Branco, Alexandro Ilíbrio. Mesmo sem ter feridos no acidente, uma equipe da Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência. Os danos foram na parte frontal do City e na lateral da Currie. A população do entorno cobra redutores de velocidade no local, ou até mesmo um semáforo.